NETWEBÁTICAS Saudações NETWEBÁTICAS Sejam bem-vindos ao canal do NETWEB SYSTEM E hoje temos aqui uma espécie de remake de Destruction Derby Rockfest é um jogo de destruição de carros Em que tu podes controlar uma ceifeira Isto é da THQ Nordic E vamos ver do que é que se trata pessoal O jogo que tem em português brasileiro Que é sempre uma mais-valia Temos aqui então carreira, evento personalizado, multijogador Garagem onde tu podes ter os teus carros Oficina de pintura, melhorias, tonagem, turning E também o mercado para ir a comprar novos carros Vamos ver o que é que há aqui nestes carros Abelha Assassina Claro que não temos créditos Temos aqui um Gremlin Não sei o que é que vai para aqui mais Mas há muitos carros Ok Agora não dá para comprar nada, não é? Temos aqui a oficina de pintura Style 2 Style New Derby 1 Ok, não E temos aqui também as melhorias em que tu podes fazer upgrades A todo tipo de peças do carro Desde ignição, radiador, motor, filtro de ar Atração traseira, etc Válvulas, tudo Visual também Mas pronto Depois temos aqui os nossos carros Somos os únicos dois carros que eu tenho São estes dois Os variados têm então Reiniciar carreira Temos os mods O que é que é os mods? O que é que isto tem aqui de mods? Não tenho discreção nenhuma Ah, mas há para ir buscar mods Temos as configurações Gráficos A qualidade das sombras Eu tenho isto de baixo Eu vou ver Vamos por alta Outra Está tudo no S Aqui também por alta Ok, está tudo aqui no máximo Colume principal Quilomes Somente destruição Keyboard Avançadas Rede Avançadas Avançadas Este cara não é preciso muito Não é? Temos a tela Temos tudo pessoal Não, não queremos Então se é para sair Não Deixe-te fazer Vamos então fazer uma corrida Aqui com corrida de carreira E temos aqui vários E que temos Claro que vamos ter que desbloquear então Aqui vários Eventos E vamos começar aqui por Regional Juniors Que Ai, tem montes de cenas pessoal Este Este O que é que temos aqui? Eat Doors Long Rider Deathmatch Bangbeo Meca Madness Demolition Rashings Vamos experimentar este Aí está Portanto temos aqui uma Corrida Começar de evento Enter Está a carregar Eu acho que dá para jogar isto com o comando Com o comando do computador Com o comando do xbox Vamos a experimentar Espero que esteja O que eu esteja a pensar Aqueles Aqueles Corridas que não é preciso chegar ao fim É preciso é Eliminar os adversários Isto por acaso Espero que a condição também não seja assim Muito simulada Nestes toques requer-se uma simulação Uma simulação Uma condição Mais para o lado do arcade Do que propriamente realista Porque este jogo é mesmo só para divertir Vamos lá ver Isto está a fazer Updating Cars Dificuldade Corta a rua Olha os nomes dos gajos Vagalume Corta a rua Vagalume Ah é alguma coisa Estonagem Está bem Está bom Ora bem Visões Vá para ver o entorno do carro Visões naturais Já vê como é que funciona aquele travão Está aqui uma crepana meu Ei Aconteceu até é fixe Aconteceu até é fixe Estou a postar aqui este Eish Dá para destruir os poderes Muito fixe Atleteiros já falamos de ultrapassados Mas vamos voltar aqui a ribalta O travão não é É por acaso está muito fixe Aconteceu nesta cena Claro que este o objetivo é destruir não é? Se eu conseguisse chegar além ao primeiro lugar e ia dar uma safanada naquele gajo Fora da pista Fora da pista Claro que isto anda menos não é? Aja pneus Ok vou ter que passar estes dois pessoal Ok vou ter que passar estes dois pessoal Ok vou ter que passar estes dois pessoal Ah Não vou ter que passar estes dois pessoal Vou ter que passar isto Ok vou ter que passar estes dois pessoal Está fixe. Vamos avançar. Ganhamos aqui algumas coisas para desbloquear e fazer melhoramentos aos carros. Vamos começar o próximo evento. Tem até uma jogabilidade porreira. Acho que é um bom jogo. Se o pessoal tiver intenções de comprar, acho que não perde nada nisso. Tem um monte de conteúdo de certeza. Desde os mods até ao desbloqueamento e ao modo carreira. Isto tem muita diversão. Vamos ganhar esta corrida. Vamos muito colados um ao outro. É isso. E correu mal para mim. Vamos lá. Olha lá. Carassas, mandou-me para fora da pista meu, mas isto dá para reiniciar, ah dá para reiniciar, vamos lá, vamos recesear aqui isto, não se faz, não é? Lera, selena, selena Oh, que chica de estar forte, né? Oh, que chica de estar forte! Já tinha além do lado esquerdo algum dano. Vou tentar dar-me neste. Vou ter que dar-me neste. Não é fácil. Então vai ganhar. Não é fácil pessoal. Não é fácil ganhar nisto. Agora aqui posso comprometer a corrida. Comprometi a corrida. Não pôde nada de jeito. Aí está. Terminou bem. Pior. Pior. É sério. Pior. Vamos continuar. 270 créditos. Isto são corridas. Queria experimentar então o Mod Arena. Isto também é corrida. Vamos aqui ao Demolition Racing Head Trick. Challenge. Atuado. Espetáculo. Assistindo da Terra com alguma pista. Ah, está bloqueado. Vamos experimentar então este. Vamos abandonar e começar uma nova. Se corre melhor. É basicamente é isso pessoal. Vamos tentar fazer esta última corrida. Para ver como é que corre. E fica então este jogo aqui. Na série pré-start. Que é um jogo que acaba de sair. Para ver como é que corre. Vamos lá então. E chamar de Agent que é um jogo. E um Tango. E aí E aí E aí E aí E aí Ferdamos Muito mal Ao menos estampamos um Bem pessoal Eu espero que tenham gostado deste novo jogo O prémio é um cortador de grana Espero que tenham gostado deste jogo É fixe E depois temos de desbloquear esta cena toda Portanto aqui estão 1600 Isto supostamente são créditos Já 1600 créditos E dá para desbloquear estas cenas depois Nível 1 Evento personalizado Vamos ver aqui o que é que dá para fazer Cair um evento despersonalizado Ok Ganodai concile Corridas Isto ainda tem muitas pistas Isto ainda tem muitas pistas Vamos ver aqui uma cena Se dá para fazer o que ele estava a pensar Tipo aqui Arena de demolição Claro que não tinha aqui mais nada Não é Mas podemos usar este O bandido E vamos então avançar Último motor girando Mata 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 em equipa Mata em equipa Não Mata mata Último motor girando Adversário 23 Já 23 é o máximo Agora então começar Vamos começar aqui o evento E fica assim para terminar Então esta Esta primeira visão Sobre este jogo Dead Meat O carro amarelo O carro do carro amarelo Fairfield Glass Arena Estou girando Cada carro responde Numa forma diferente Então experimente vários Para encontrar os seus favoritos E depois também temos que Lá está Isto é muito Isto está muito fixe Bora Oh graças O carro do carro Vamos ficar crítico aqui Vamos aqui para o meio Vamos aqui Bando crítico E morri Ok posição 2 segundos 10 segundos Isto não é para continuar Foi muito mal pessoal Portanto se quiserem este jogo Já está disponível na Steam É muito fixe Eu não sei se existe para as consolas Mas isto dá Se calhar é multiplayer Ainda dá mais gozo Porque pode jogar com amigos e assim De vez em que estamos com o Rocklet Rocklet Vamos passar aqui para o menu Para ver como é que isto se chama É um jogo muito fixe Configurações Créditos Os créditos Big Beard Entertainment Temos então aqui os créditos de sites do pessoal, ainda foi muita gente, portanto há muita gente a trabalhar neste jogo e isto é fixe porque dá para fazer muitas coisas, incluindo aqui a parte dos mods que podem descarregar então no site. Portanto, tivessem então os plenitários de jogos, já sabem se gostarem adquiram o jogo, esta é a versão pirata, é verdade, por isso é que está em codex, não se pode ter tudo pessoal, a mim não me mandou os jogos, eu tenho que sacar não é? Tá, pois, não incentivo a pirata mas dou uso dela, mas pronto, se eu gostasse e não tivesse tanta cena para jogar, se calhar, aliás, porque Destruction Derby nas consolas, na Polícia Xenome foi, dos meus jogos que eu mais viciei, este era um jogo capaz de ser, porque vocês viram, é complicado, é complicado conduzir um carro, Ok? E pronto, ficamos por aqui, tivéssemos então com o Rackfest, ou Rack Rack, ou como é que eles chamam, está aí no título, na descrição também o site onde vocês o podem adquirir, eu sou o Netweb, deixa o teu comentário, partilha com os teus amigos, adquire o jogo e Netweb is off, rasa! Tchau, tchau!